MEPA TIA VODEU DI VEU MEPA TIA VODEU DI VEU DI VEU DI VEU DI VEU LE DE VLESKRIZOR LE SCRO TUSHOS KADE LE DE VLESKRIZOR LE SCRO TUSHOS KADE LE DE VLESKRIZOR LE SCRO TUSHOS KADE ALLELUJÁ LE DE VLESKER MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, TI VES PEDEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, TI VES PEDEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, TI VES PEDEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR MEPAÇA VODEU DE VEU, CAISAS QUE ALEU NO MAR